E aí pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é os melhores enquadros de moto do mundo, galera! O vídeo tá muito bom mesmo, galera, não perde! E se você ainda não é inscrito, se inscreve e também deixa aquele like! E lembrando, quer aparecer aqui, vai lá no Instagram agora, manda o link do vídeo, o tempo do ocorrido, que com certeza ele vai tá aqui! É isso aí pessoal, bora pro vídeo! Tem que ir direto, né? Não, não é isso? É pra parar ou é pra passar direto? Boa noite! Vamos fechar lá? Ou não? Vai! Pra pegar pra lá! Pra pegar pra lá, é ali direto, né? Era aqui direto, né? Pode ir por aqui também, né? Pra boa habilitação! Habilitação, é? Tá indo pra onde? Mudaú, mudaú, é pra lá, né? Aqui, ó! Por favor, coloca no QR, coisa! Pronto! Você consegue captar aqui Você pode tirar o capaceteiro? Não, tira nada Desce aí, Gimeno Isso Dá o documento aí, por favor E daí É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é Obrigado, bom trabalho Obrigado, bom trabalho Obrigado, bom trabalho Obrigado Obrigado, bom trabalho 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 Obrigado 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 Vai, os caras estão olhando pra nós Tá Tá É macho Seguinte, pediram só pra nós colocar os parafusos da rabeta, certo? Tomamos em quadro do Baep aí Os caras foram mó tranquilos Um chegou, trocou ideia, eu falei, essa moto é de quem? Falei, é minha Falei, cadê a traseira? Eu falei, está aqui na bolsa Ele falou, só monta pra gente aí, por gentileza Só coloquei, foto, tá liberado aí, vai com Deus Os policiais aí foram mó de boa Era de sério, né, o trabalho da polícia militar Só com a blitz ali na frente Isso Vamos mandar encostar aqui, viu? E a loja se viu, hein? Nossa, vamos mandar encostar aqui, viu? Vamos mandar encostar aqui, por favor Tá Fala aí, para trás aí Fala aí Fala aí A máis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL